Sabadão é dia do quê? Ei, editor, conta pra galera como é que nós tá neste sabadão. O presidente Lula anunciou Lewandowski como novo titular da pasta e deve tomar posse no primeiro dia de fevereiro. É, meus amigos, pois é, estamos assim, vendo a notícia de que o ministro Lewandowski, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, agora virou ministro da Justiça. Agora deu carai mesmo, viu? E veja, eu vou falar sobre certificação daqui a pouco, vou falar sobre impulsionamento de carreira, tudo aquilo que interessa pra tua carreira. Mas, se a gente tá falando, inclusive, de elevação do nosso conhecimento, vale a gente trazer esse debate pra um nível de maturidade que faz com que a gente discuta políticas sem paixão. Olha só, eu não sei se você gosta do presidente Lula, eu não tô nem aí com isso, você pode gostar, você pode desgostar, isso não é da minha conta, beleza? O cara nem sabe, né, esse cara? Mas, independente de qual seja a sua opinião a respeito do governo Lula, você sabe por que que um ministro do Supremo Tribunal Federal, você sabe por que ele tem cargo vitalício? Você sabe por que que o cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal não é um mandato de quatro anos, de oito anos, como o dos senadores? Mas, ele tem mandato vitalício justamente porque o ministro do Supremo Tribunal Federal ocupa o maior cargo do poder judiciário desse país e não seria bom que essa pessoa tivesse um cargo por quatro anos, por cinco anos, por oito anos, e depois saísse para usar esse cargo a seu favor, a informação que ele tem a seu favor, a uma iniciativa privada e também para que ele não se envolva com política, com o poder executivo ou o legislativo, quer que seja. Foi exatamente por isso que, quando lá em 1988 criamos a Constituição, deu-se aos ministros do Supremo Tribunal Federal cargos vitalícios para que estes pudessem exercer o seu trabalho no poder judiciário sem se envolver, quer com a iniciativa privada, quer com política. Parece que não deu certo. Temos aí uma mistura agora de poder judiciário com o executivo, essa fusão maluca que, olha, você pode gostar do governo Lula, está tudo bem, não significa dizer que você não possa reconhecer que a indicação do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça fere o princípio da democracia que o governo diz defender. Bom, era isso. Precisei falar. O foco do vídeo não é esse, mas faz com que a gente traga uma reflexão honesta. Mais uma vez, não estou preocupado com se você gosta ou se você não gosta, mas o fato é esse. Hoje, eu quero conversar com você que está aqui me acompanhando sobre o próximo passo da sua carreira no mercado financeiro. Eu vou te explicar o contexto, tá? Na última segunda-feira, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí eu recebi um monte de perguntas aqui, consegui responder a maioria delas, mas o nosso grande foco da segunda-feira foi falar sobre a certificação CEA, que é a certificação de especialista em investimentos. E eu já começo esse vídeo dizendo o seguinte para você, eu não sei qual que é o estágio que você está da sua carreira, mas independente de qual seja o estágio da sua carreira, você deveria ter como foco alcançar no mínimo a certificação CEA no ano de 2024. Olha só, independente do estágio da sua carreira, se você está iniciando agora, se você chegou agora no mercado financeiro, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, eu não recomendo você ir direto para a certificação CEA, porque é um passo muito grande. Eu recomendo você dar uns passos antes disso. Mas eu recomendo que você busque estar à frente e tendo como meta ter no mínimo a certificação CEA esse ano. Agora, se você já tem a certificação CEA, você precisa ter o CFP e eu vou te dar razões para isso. Olha só, em números, em números, quando eu estou gravando esse vídeo, no Brasil existem 520 mil profissionais com a CPA 10, existem 265 mil profissionais com a CPA 20, e existe 41 mil profissionais com a certificação CEA. Ou seja, o número de profissionais com essa certificação é muito menor, e portanto, esse profissional é mais raro. Agora, o que essa certificação te ensina que outras não ensinam? A certificação CEA ensina você a ser um profissional especialista em investimento. Então, você vai aprender o mercado de investimento de uma maneira mais profunda. Você vai aprender a calcular preço de título, você vai aprender estratégias avançadas de opções, você vai aprender um pouco sobre planejamento fiscal com previdência e tudo mais. Então, o profissional CEA tem a certificação de especialista em investimento. Todo esse contexto, porque aí eu recebi várias perguntas. Então, vamos lá. Isso aqui vai ajudar você a tomar decisão. O Endrovski35, para fazer a prova do CFP, e exige cálculo como CEA. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, certificação CEA, você precisa dominar a matemática financeira, tá? E a gente ensina isso no nosso curso HP-12C. Não dá para fazer a prova sem a HP-12C, tá bom? Mas, eu quis trazer isso porque é uma dúvida muito comum de muita gente. Ah, Tiago, mas eu não domino matemática financeira. Ô, véio, aprende. Ponto final. Olha, que história. Pensa, ai, eu não sou bom em matemática. Senta a bunda na cadeira e vai estudar e vai ficar bom. Não tem muita conversa. Pensa assim, ó. Você quer ter uma carreira no mercado financeiro? É isso que você quer? Véio, se você quer ter uma carreira no mercado financeiro, você precisa entender de matemática financeira, fim. Ponto. Ah, mas eu não vou usar HP no meu dia a dia porque o sistema do banco traz. Fiz uma live quarta-feira com a Dani Rolim e uma pessoa perguntou, né? Ah, mas se eu não entendo de matemática financeira, é um problema para eu entrar no banco? Resposta, objetiva. Não, não é. Você consegue entrar no banco sem dominar nada de matemática financeira. E para falar a verdade, você nem precisa de matemática financeira para trabalhar no banco. Acontece que você que me segue aqui tem de ter em mente que o banco, a cooperativa, a corretora, ela representa o seu emprego no momento atual. Mas você tem de pensar na sua carreira. E dominar matemática financeira no mercado financeiro é essencial. Fim. Se você quer avançar, a menos que você queira ficar a sua vida inteira no caixa, a sua vida inteira atrás de uma mesa, atendendo o cliente no segmento de varejo, deixa a matemática financeira para lá. Agora, se você quer crescer, você vai aprender. E se você for estudar com a T2, obviamente que a gente vai te ensinar. Depois tem o Lorca Underline Italo. Então, para eu tirar o Céia, eu preciso comprar uma HP 12C? Olha só, acho que é Lorca, né? Acho que é isso. A verdade é que para fazer a prova, você precisa estar com uma HP física. Uma HP de verdade. Tipo essa aqui que eu vou pegar. Não tem jeito. Tem de ser assim, tá? Só que o que acontece? Hoje, eu tenho essa HP porque eu sou old school, né? Mas todo mundo tem uma HP no celular. Então, no dia a dia, você se vira com a HP do celular. Ok. Mas na prova, você precisa ter uma dessa. Preciso comprar só para fazer a prova? Pô, não sei. Tem alguém que te empresta para você ir lá só fazer a prova e resolver a tua vida? Não precisa investir 300 e pouco numa HP física hoje em dia. Certo? E aí, vamos lá. Depois tem mais perguntas sobre o Céia, que é o seguinte. Para ter Céia, precisa ter ensino superior? Perguntou o Natan Soares. Não, não precisa. Tem nenhum pré-requisito. E também, por falar em pré-requisito, teve gente que perguntou assim, ó. O Renan.rra. Não tenho experiência. Se estudar eu passo na Céia? Passa. Com zero experiência, com zero conhecimento. Se estudar, você passa na Céia. Mas é importante. Céia é uma certificação de distinção. Vai dar um selo importante para a tua carreira. Sim. Mas olha só. O Renan não tem experiência. Pode estudar o Céia e vai passar? Vai. Mas, Renan, vamos lá. A gente precisa ter um alinhamento de expectativa em relação àquilo que você vai conquistar. O que eu quero dizer com isso? Eu começo esse vídeo dizendo que você que está aqui me vendo em 2024 tem de buscar, no mínimo, a certificação Céia. Seja lá qual for o seu momento. Talvez você precise começar pela CPA 10. Talvez você precise ainda fazer a CPA 20. Talvez. Talvez você pode ir direto para a Céia. Ok. Mas, ainda que você esteja começando e vá fazer a CPA 10, dá para terminar esse ano com a certificação de especialista. Tranquilo. Certo? Mas, qual que é o alinhamento que a gente tem de ter? Não é porque você não tem experiência, mas tem a certificação Céia, que você vai chegar no mercado de trabalho por cima da carne seca. Ah, não. Eu tenho a certificação Céia. Meu amigo, minha amiga. Ótimo. Isso é muito bom. Mas, você vai precisar se provar no mercado antes disso. O que eu quero dizer com isso, Renan, pô, mesmo sem experiência, você acha que você está no momento de buscar a certificação Céia? Vá à frente. Você vai passar. Mas, na hora de disputar vagas no mercado de trabalho, tenha em mente. Você não tem experiência. Você precisa aprender. Então, talvez você vai começar a sua carreira por um cargo de CPA 10, por um cargo de CPA 20. E está tudo bem, viu? É assim que tem que ser. Você não vai passar na frente, porque você vai precisar se provar ao longo do tempo. Mais uma vez, pensa na sua carreira. A sua carreira, ela é maior que o seu emprego. A sua carreira é uma parada que vai durar por baixo 40, 45 anos. Você não vai resolver a sua carreira no seu primeiro emprego. Não vai. Você vai precisar se provar. Não estou te desmotivando. Estou te motivando. Vai lá. Você não tem experiência e acha que é o momento de ir direto para a Céia? Vai. Você vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar. Mas tenha em mente que tem um outro processo, que é um processo de construção da sua biografia profissional. E uma construção, ela é lenta. Porém, vale a pena você construir com bases sólidas. Lorca Underline Ítalo. Outra vez, café? Tesouro! Ter Céia sem CPA pode ser ruim em algum caso? E Céia sem experiência no mercado financeiro? Tira essa dúvida. Não. Ter Céia sem CPA pode ser ruim em algum caso? Não, não pode ser ruim em caso nenhum. Ter Céia sem ter CPA? Ok. Mas, mais uma vez, tá? Algumas pessoas, elas até podem ir direto para a Céia, dado a facilidade que ela tem com cálculo, dado um certo background que elas têm de mercado financeiro. Mas, se você não conhece nada de mercado financeiro, não é inteligente ir direto para a Céia. Porque você cria um objetivo muito alto, aí você fica, não, eu preciso alcançar a Céia. E você não conhece nada de mercado. Se você estudar, você vai conseguir? Vai. Vai. Tudo é possível. Mas, pensa aqui comigo. Olha só. Imagina que eu estou andando a pé, eu não tenho carro. E aí, eu tenho um objetivo de comprar uma Ferrari. Ok. Sonho grande. Tenho de sonhar grande. Aí, eu fico trabalhando, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro para comprar essa Ferrari. Certo? Aí, eu fico, anos, andando a pé, porque eu não tenho a Ferrari. Bom, não seria melhor, antes de eu ter a Ferrari, eu ter um carro popular que vai atender as minhas necessidades e ir fazendo uma evolução? Com a certificação, essa analogia ajuda você a entender. Você quer ter a certificação de especialista? Tenha. Quer estudar para ela? Estude. Mas, se você não conhece nada de mercado, você vai ter uns desafios maiores no processo de aprendizado. E aí, você vai ter a certificação em, sei lá, vamos ser bastante conservador. Para quem não conhece nada de mercado, tá bom? Três, quatro meses? Ok. Porra. Em 20 dias, você estava com a CPA 10 na mão. Quer dizer, você ficou lá correndo atrás daquilo que parece ser o creme de la creme, mas você não tem nem o básico. Então, faz primeiro o arroz com feijão bem feito, para depois avançar. Tá bom? E depois tem uma outra pergunta aqui, para a gente fechar com chave de ouro, que é Tati Riel. CEA é a sua certificação favorita? Não. A certificação CEA é incrível. Eu amo a certificação CEA. Ela já joga você em outro patamar em nível de conhecimento. Ela é muito boa mesmo. Mas nada se compara ao CFP. E eu encerro esse vídeo explicando o porquê. Certificação CEA, você é especialista em investimentos. Ótimo, lindo, maravilhoso. Bom pra cacete. Falando em português bem claro e objetivo aqui para você. Entretanto, ela trata de investimento. CFP trata de tudo. Trata de vida. Então, quando você tem a certificação CFP, você aprende sobre investimento, sobre planejamento financeiro, sobre gestão de risco, sobre planejamento de aposentadoria, sobre planejamento sucessório, sobre planejamento fiscal e tributário. Então, você tem um leque de ferramentas muito maior para poder trabalhar com a certificação CFP. Mas, é aquilo. A gente precisa entender o nosso momento e ir avançando. Ter a certificação CFP, por exemplo, vai mudar completamente o teu jogo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só para falar do CFP, que, aliás, nós temos cursos aqui na T2. Só que, você precisa entender. CFP não basta passar na prova. CFP você tem de passar na prova. Você tem de entregar um projeto para planejar, que é um plano financeiro. Você tem de comprovar a experiência de, no mínimo, 5 anos. Então, tem uma jornada de construção. Então, eu finalizo esse vídeo para dizer o seguinte. Nós estamos no começo de 2024. Qual o seu plano para esse ano? Independente de qual seja o seu objetivo, o seu estágio de carreira, o seu plano para esse ano tem de ser alcançar, no mínimo, a certificação CEA. Se você está começando, começa, faz o arroz com feijão bem feito, mas avança. Não adianta nada você querer construir um castelo em um piso de areia. Isso aqui é um ensinamento até de Jesus, certo? Claro, eu estou parafraseando aqui, porque eu não sei exatamente como ele falou, mas é isso. Então, construa a sua base e avance. Agora, se você já tem experiência de mercado financeiro, já tem o CEA, meu amigo, minha amiga, não sei o que você está fazendo da vida. Vai estudar para o CFP. Ponto final. Eu falo isso porque a gente vende curso? Não. Sim, a gente vende curso e se você quiser estudar com a T2, eu vou ajudar você a ser CFP. Ponto. Mas se você não quiser estudar comigo, ok, estuda, faça. É a sua carreira, não é a minha. Então, não pare. Vem comigo que eu te ajudo. Então, se você acha que chegou o teu momento, vem comigo que eu te ajudo. E repito, não estou falando por mim, eu estou falando por você. Reflita sobre isso e veja o que você está fazendo com a tua carreira. Vai para cima. Não para de estudar. A gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço. Tchau.